Fala, gurizada! Beleza? Começando mais vídeos no canal. Então, gurizada, como vocês viram, a gente tá indo pro Sergipe, né? E eu tô fazendo muitos vídeos e daí já tá meio bastante bagunçado. Eu não tô conseguindo mais achar as partes, começo, fim dos vídeos e alguns vídeos. Fica meio bagunçadão. Então, se às vezes você tá notando que alguns vídeos não tá com o começo nem o fim, né? Então, tem alguma parte meio bagunçada. É porque tem muito vídeo mesmo, eu já tô me perdendo muito. Então, acompanha o vídeo. Tudo de bom? Deus quiser, só o ouro, patrocinado. Vocês acham que os caras não são loucos? Olha o que o cara tá fazendo aí, ó. Ó, aqui, né? Então, a faixa ainda continua agora. Acabou de mudar essa faixa, mas não é pra nós. É pra passar até a outra pista. Aí, o cara do ônibus passando, nós. Quase causou acidente, né? Agora, pouco também, quase causou acidente ali. Não deu tempo de eu fumar pra vocês, mas ele veio com um caminhão e ele de encontro, né? Quase causou acidente, nossa, à frente. Os caras são bem malucos por aqui, hein? Bem loucos. Gosto de acelerar mesmo. Acabou de avisada, olha só. Na faixa contínua, olha o caminhão ali. E olha só. Tá passando. É tudo. A carreira atualizada também, olha só. Faixa contínua, aí só. Olha aí. E olha só. Nós temos que segurar aqui, senão... Não passa e... Vai de novo, quer ver? E vai de novo. Vai de novo. Deixa ele pegar a oportunidade aqui, ó. Nós se botando, hein? Né, esse carrega? Olha só. Olha só. A paisagem é linda demais, mas é lembroso aqui, essa cidadinha, hein? A gente não sabe, e a gente queria sair numa BR normal, né? Digamos assim. Igual... Igual a de Curitiba, a de São Paulo, assim, né? BR mais normal. Com... É... Civilização, essas coisas. É que dá muito medo aqui. Eu só quero ver daqui a pouco, assim, como é que passa, eu acho. Eu volto com vocês, beleza? Não tem Sergipe, né? Mas tem algumas cidades aí. Vocês conseguiram ler, porque eu não consegui muito ler, não. Mas é Sergipe, eu não consegui ler. Vocês leram aí, isso pra mim. É... Então, Curitiba, top. Ele... É até essa nova moda aí, de deixar o caminhão, né... É, sei lá, né? Não sei como que é. Eu não... Não fiquei muito por dentro dessa moda, porque eu não achei muito bonito. Ó, que ela seria novinha ali. Olha só, que novinha a calçeria. Que top. É, o nosso destino hoje é Salvador, que não a gente vai parar em Salvador, Bahia. E daí amanhã, Sergipei. Curitiba. Estamos sem jogando e botando. Mega desanavetando. E caminho longo. Agora a gente falta esses sapiões de baixo. 900 e... 67. 967. 967. Positivo. Pesada. Olha isso que lindo. Olha essa paisagem. Que seta doido. Olha que top. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá parecendo a Ponta Grossa, que tem a... Ah, é... Ah, vai visitar lá. Eu esqueci o nome do negócio, e aí o pai, porque nós é uma cabeça de jumento. Nós não lembramos nada. Olha a gasolina. Olha a gasolina. 7... 6,99,99. 7,99. 7 reais. 20. 7,20. Meu Deus do céu. Mas é top demais, né? Tamo aí. Só pode. Tamo. Isso. Tá calor. Bastante calor. É isso aí. Paramos aqui no posto pra tomar um café agora. E olha que modo qualificado. Você é louca, né? Top demais. E agulizado o posto. Agora vamos terminar. Aí, corotinho. Que top. E fechando. Aí só se rodando. E aqui. É o fechão do bicho. É o fechão. Que top. Lameira. Aqui tem muito acessório de lameira, assim. A vontade tá grande de mandar fazer. É só que top. Tamanho do pote. É lá atrás que a gente passou aquela hora lá. E lá. Lá atrás. Mas tem espaço pra caramba esse pote com os poços. E o pai pegando uma vinha pra nós. E então... Chega mesmo. E nós do sul do Brasil pra nordeste. Opa! Beleza. Aí caiu o dinheiro. Tá caindo. Oh, meu Deus. Aí foi. Mas é isso aí. Depois eu volto com vocês. Beleza? Luizada. Já acabamos terminando de comer, né? Vamos botar a pressão de volta. Então, Luizada. Nós estamos pensando em trocar de caminhão ano que vem. Já faz um tempo nós estamos pensando em trocar de caminhão. E daí a gente não vai. Não vai. Daí... Agora a gente tá meio com mais certeza, né? Pra trocar de caminhão. Pensa no... A 710 é um excelente caminhão. Caminhão mais... Um caminhão mais top que tem. É um caminhão muito bom. É maciozinho. É bom demais. Só que nós queremos pegar um maior agora. Nós queremos pegar um... Não sabemos se vai ser um topo, truque. Estamos no pensamento de um truque ou topo, entendeu? E provável que seja balsider ou carroceria. A gente não sabe ainda. Vamos ver os pushes certinho. Vamos ver... Ano que vem agora a gente vai procurar caminhão. Vamos dar uma olhada certinho nos carregamentos. Essas coisas. Pode ser carroceria às vezes. Pode ser balsider. Não sabemos ainda. Mas estamos com a ideia de trocar. O 710 é um excelente caminhão. Só que não carrega muito peso. E... Também, né? A gente precisa cada vez ir... Inovando, né? Subindo um degraude cada vez, né? Daí a gente quer pegar um caminhão agora gabinado. Quer pegar um caminhão gabinado. É. Um... Quem sabe um Costellation de 450. Ou um Ford, né? Eu esqueci... É o Ford que tem lá. Mas eu esqueci o nome. O Atego. Tem VM 260, 270. Não sabemos ainda no certo qual que ser. A gente vai... Tem que... É mais pro final do ano que vem agora, né? Mais pro final do ano que a gente quer... Trocar de caminhão, né? Porque nós também tem que ter o... Que é o bolso. Temos que ver... Qual vai nos ajudar mais... Qual vai nos... É... Ajudar financeiramente. Que seja um caminhão bom também, né? Mas é isso aí. Vamos seguindo aqui. Daí qualquer coisa eu volto pra mostrar pra vocês. Beleza? Valeu! E também, Urizada, né? É... A gente tá... Tô com o Neu, falei, tão pensando. Só que esse ano foi um ano muito bom também. Só que... O ruim é que subiu muito as coisas. E... Foi sugando muito a gente. A gente trabalhou, trabalhou. Só que tava... O preço das coisas aumentou muito. O pedágio. Agora, no final do ano que... Parou o pedágio do Paraná só. E... Provavelmente logo vai voltar. Né? Não sabemos quando, mas logo volta. Ele sempre vai dar um jeito, né? De... Fazer isso. E... Mas pra final do ano que vem a gente quer vender a Mercedes. Daí se... Ano que vem a gente acredita que vai dar... Vai melhorar tudo. Porque nós é brasileiro, não desistimos nunca, né? É... Nós tem fé que ano que vem vai melhorar. Vai... O ano vai ficar top pra gente. Pra todo mundo, né? Ah... E... Quem... Quem... Quem for comprar a Mercedes. Se for inscrito do canal, pode acompanhar todos os vídeos. Que vocês sabem como a Mercedes é. É segundo o dono. É... Tem manual dela, grisada. Pra vocês terem uma ideia. Tem o manual dela aqui. A Mercedes é top. Não tem... Nada. Não tem queixa nenhuma. O... É só pegar e rodar. Não tem. Vocês estão vendo? A gente tá indo aqui pra Sergipe. Praticamente do outro lado do Brasil. Que a gente tá meio que atravessando assim, né? Se for pro outro lado do Brasil seria Natal. Mas a gente tá indo perto, né? E não tem problema algum. É só pegar e rodar. Não tem. Caminhão segundo dono. Exemplo. Não tem. Só quem pegar vai ser feliz com ela. Vai trabalhar. Trabalhar. E não vai ter manutenção. Manutenção, né? Só as manutenções preventivas. Assim, no caso, né? É... Troca de óleo. Troca de filtro. Essas coisas assim, né? Água por água. Essas coisas assim, entendeu? Mas o caminhão tá excelente. Só pegar e viajar. E tacar o... O foda. Beleza? E daí a gente vai ver, né? Mas se melhorar no que vem mesmo. Daí a gente vai... Ter certeza, né? De vender positivo. E agonizada. É... Passamos agora... Faz muito tempo já. Salvatonja, que é a Dutória da Conquista. Passamos um tempo agora atrás. É... A floquinha lá não conseguiu filmar mais. É a divisa de MG de Minas Gerais. E BA, que é Bahia, né? Tava a 40 km. Agora vai ter uns 30... 20... 25, mais ou menos. 30, 25 por aí. Pra nós chegar na divisa de Bahia e Minas Gerais. Positivo. E tamo aí, né? Tamo aí. E se botando faz horas. E falta agora. 850 km pra nós chegar na tarde da Sergipe. Mas nós vamos até Salvador hoje. Porque daí amanhã a gente sai de manhã. Né? Porque vai faltar bem poucos quilômetros. Daí amanhã a gente chega lá umas 9, 10 horas. No Sergipe. Positivado. Motorista aqui, ó. Se botando, né? Se botando, né? Seu chão. Seu chão. É rápido. Gente, ó. Obrigando. Ai, 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 ó. Mas também tá passando aí, né? Pô. Se tá da lateral pra se botar. E eu te falei, né? Não sei se for bom, mas tá aí. Aí, ó. Daqui a pouco eu mordo com vocês. E agonizada, tamo aí, ó. No divisa de estado, Minas Gerais e Bahia. Seja bem-vindo ao estado da Bahia. Positivo. Chegamos na tal da Bahia, que pesada. Ihuuu. Aí, ó. Ai, tá. Não dá pra ler agora. Não dá pra descobrir. Rodovia. Ok. Aí, ó. Tal da Bahia já. Salvador 630 km. Nós vamos até Salvador hoje. Pra salvar nós. O céu precisa ser salvado. Precisa de alguma massagista. Alguma massagista. Alguma massagista. Fala no céu, hein? Tamo aí, né? Galizada. Então, Galizada, como vocês viram, entramos no estado da Bahia. Agora vai continuar em outro vídeo. Beleza? Então, espero que vocês gostem. Deixa o like e acompanha aí, que vai dar tudo certo. Positivo. Valeu. Tudo de bom.